A CIDADE NO BRASIL O orgulho às vezes atrapalha e me faz pensar Que não te quero e que vou te deixar Mas você tem algo que me leva até você Não sei o que é, mas vou saber Não sei se são seus olhos, sua boca linda Seu dia de amar ou até a dorimba Talvez seus cabelos ou dor de suas mãos Só sei te dizer que roubou meu coração Há alguma coisa em você que não me deixa te esquecer Não, não, não sei te dizer Só sei que eu amo você O orgulho às vezes atrapalha e me faz pensar Que não te quero e que vou te deixar Mas você tem algo que me leva até você Não sei o que é, mas vou saber Não sei se são seus olhos, sua boca linda Seu dia de amar ou até a dorimba Talvez seus cabelos ou dor de suas mãos Só sei te dizer que roubou meu coração Não sei se são seus cabelos ou dor de suas mãos Não sei se são seus olhos, sua boca linda Seu dia de amar ou até a dorimba Talvez seus cabelos ou dor de suas mãos Só sei te dizer que roubou meu coração Só sei te dizer que roubou meu coração Só sei te dizer que roubou meu coração Não sei se é 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 que roubou meu coração Obrigado.